Foi numa festa cheia de tuba livre Senti na pele a tua energia, quando peguei de leve a tua mão A noite inteira passa num segundo, o tempo voa mais do que a canção Quase no fim da festa, num beijitão você se rendeu Na minha fantasia, o mundo era você e eu Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você, um sonho a mais não faz mal Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você, um sonho a mais não faz mal Foi numa festa cheia de tuba livre E na vitrola o esquiador do A meia luz e o som do Johnny Clevers Aquele tempo que você sonhou Senti na pele a tua energia, quando peguei de leve a tua mão A noite inteira passa num segundo, o tempo voa mais do que a canção Quase no fim da festa, num beijitão você se rendeu Na minha fantasia, o mundo era você e eu Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você, um sonho a mais não faz mal Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você, um sonho a mais não faz mal E aí, um sonho a mais não faz chair Eu te abraçava, do you wanna dance? Lembrar você, eu sonho a mais, não faz mal Eu perguntava, do you wanna dance? Eu te abraçava, do you wanna dance? Lembrar você, eu sonho a mais, não faz mal Lembrar você, eu sonho a mais, não faz mal Lembrar você, eu sonho a mais, não faz mal